Você quer ser curado? Você quer ser curado, querido? Pergunte-se dentro de si. Diga pra ele. Diga pra Jesus. Eu te pergunto se você quer ser curado. Você não tinha ninguém. Agora o Espírito Santo tá aí cuidando de você. E Jesus se vira pra ele e diz. Fique tranquilo. Levanta-se. Pega a sua cama. E antes. É preciso uma ação na nossa parte. É preciso se levantar diante de minha cidade e falar. Senhor, me socorra. Jesus podia pegar toda a pele e não. Ele falou. Levanta você. Porque eu não vou te fortalecer. Pega a sua cama. E antes. Ele está dizendo pra alguém que essa noite. Levanta-se. Levanta-se. Chega de me ter frustrado. Diante da diversidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Mas é tempo de você se levantar. E falar. Senhor, eu creio que você curar dessa noite. Você pode se colocar de pé aqui nesse momento. Eu sei que você sozinha não consegue mais o Espírito Santo te ajudar essa noite. Eu sei que você não consegue mais o Espírito Santo te ajudar essa noite. Esse senhor vinha 38 anos. E não consegue mais o Espírito Santo. Eu sei que você está dizendo. Quantos anos você está passando essa luta aí? Quantos anos? Fala dentro de si Em quantos anos você está passando por essa luta Em quantos anos Chega Essa noite o Espírito Santo está dizendo Olha, eu vou te ajudar Não viva Essa tristeza, essa dor Esse vazio na alma Eu quero perguntar aqui essa noite Quero te perguntar essa noite Eu quero saber se alguém Essa noite Eu não sei se todos são cristãos aqui Todos já reconheceram que Jesus é o único Se você te salvador Eu estou perguntando se você já falou isso Eu estou perguntando o seguinte Há alguém que essa noite Que nunca entendeu, que nunca foi impactado Por essa presença maravilhosa Há alguém que essa noite A igreja está orando A igreja está acabando Alguém que essa noite Quer sair desse vazio na alma E encontrar o Cristo E se render a Ele Eu não sei se é alguém Se tiver eu quero que você ver Desesperadamente aqui à frente Porque Jesus está aqui Dizendo para você essa noite Vinde como estás A igreja não diz para você Não, vinde como estás Como você está O que me diz essa noite Venha Vem E outro vídeo que eu quero fazer É para aqueles que estão afastados Da casa do Senhor Por algum motivo Desistiu Desanimou Esse convite é para você também E o terceiro convite que eu quero fazer É você que sente esse vazio na alma Que tem essas questões familiares Que te machucaram Que te feriram E que essa noite Você quer que isso Saia dentro de você Você quer ser renovado Você quer ser restaurado Especialmente eu quero fazer Se alguém se guarda Deixa a gente Vem que a gente Porque agora Jogamos o coração É do meu pé 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 Para quem tem ele aqui Em várias peças Eu sou um chamãe de esperança É tempo de novo Revolta a tua vida, querido É tempo de novo Revolta a tua vida O meu pé Eu sou um trem Você está esperando E as vezes Acordo Eu sei Que se passa Alguém Res truck La 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 Da onde eu naveguei, não vejo mais o gás, só Deus e eu adoram. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do meu mestre. Então eu quero chamar aqui você, que eu tenho, que tá com esse vazio ali na alma, lá na sua casa, tem passado mesmo. Só Deus sabe que você tem passado. Eu quero chamar você aqui à frente, eu sei que tem jeito que eu estou ensatado, que eu estou ensatado, que eu estou ensatado no meu coração. É pra você vir aqui, pra nós orarmos com você. Só Deus sabe as gás que você tem enfrentado lá. Só Deus sabe a angústia que você sente no seu coração. Só Deus sabe a angústia que você tem enfrentado lá. Só Deus sabe a angústia que você tem enfrentado lá. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do meu mestre. Eu sou prazer, eu sou tocando Aquele que pode mover as armas Está aqui pra dizer pra você Ele é filho do meu pai Saem os filhos de sua besta Aleluia Aquele que pode mover as armas 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 Amém. Amém. O inimigo vai se acompanhar Por que você é essa pessoa Algo que falaram que machinou essa pessoa Alguém é doido, glória a Deus É até porque tem o nome de Deus Você não precisa reconhecer 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 Você sabe disso O falecer é difícil O Espírito Santo está dizendo essa noite É ideal Eu falaria Eu já estou pegando a minha mão hoje Eu já estou pegando a minha mão Eu te amo Eu te amo Eu morreu por você E o amor O caralho se contou O amor O que nem se merece O amor O que será E a saúde serve E quero conhecer Jesus E eu também conheço Jesus E quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E eu também conheço 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 Jesus O lugar é o céu que é minha Que eu me desviar Que eu te deixo, que eu te deixo Que eu te deixo, que eu te deixo Eu te deixo, que eu te deixo Música E eu posso ver o amanhã Porque eu não posso ver o amanhã Mas eu pensei em que a minha vida Está atrás do meu Jesus que me beijar Você sabe o instrumento que você ajuda Mas a alma da caminhada parece que você não tem enxergado A alma da caminhada trabalhou que Deus tem para você Eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar, não desista A alma da caminhada trabalhou 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 porque a impedeza havia uma reunião de pessoas enfermas doentes que estavam sem expectativas sem esperança esperando de tempo e tempo algo acontecer mas aqui é diferente a gente está reunido em torno daquele que está presente que algo já aconteceu porque o Senhor tem todo o poder Ele tem todo o poder eu quero que você coloque as suas mãos com a sua mão lá no seu coração a gente aí só Deus sabe Deus me mostrou algumas coisas que eu posso depois conversar com você mas você sabe você sabe o que eu estou falando aí dentro você está tentando esconder de todo o mundo mas o Senhor sabe porque Deus vive você está tentando esconder tentando ser forte eu não posso ter gostado daquilo meu irmão diante deus você tem que se interromper você tem que se manifestar eu quero me parar essa cura só na tua vida eu não sei o que eu estou falando não sabe o que eu estou falando